Música Bom dia galera, bom dia Nós estamos hoje aqui na sede da escola a bordo E nós vamos fazer uma atividade diferente de tudo aquilo que a gente já fez até agora, não não tio? Verdade, hoje a gente tem uma surpresa Nós vamos efetuar um mergulho lá em Cabo Frio, entendeu? Onde vocês vão curtir uma maior surpresa no fundo A Vitória está indo com a gente e vocês vão ver o que vai acontecer com a Vitória A surpresa que estamos aguardando para ela Vamos mergulhar para fazer aquela surpresa para a Vitória Vem com a gente Estamos dando continuidade aqui a nossa missão de hoje Nós estamos indo agora lá para a estrada para encontrar com a Vitória E com o Marcelo Só que é o seguinte galera O mais bacana dessa história todinha aí que é a surpresa Então assim, a gente vai mostrar, vamos fazer vídeo com ela Mas ela não sabe de nada, não é bonitão? Exatamente, não sabe o que vai acontecer Aí vocês imaginem só a cara de surpresa dela Quando ela foi pedida em casamento embaixo d'água, cara Coisa louca isso aí Fala galera, a gente encontrou aqui agora A Vitória e o Gaudino, o Marcelo Gaudino E agora nós estamos indo para onde, Tílio? O que a gente está indo, bonitão? Para Cabo Frio, para aquele mergulho especial É isso aí, vamos fazer um mergulho Vai ser a primeira experiência da Vitória na água, não é uma Vitória? É isso aí E aí, fala aí, o que você diz aí para a gente aí, Marcelo? Pô, eu estou ansioso aí para o mergulho É o primeiro mergulho da minha branquinha aqui E aposto que ela vai gostar muito daquele ambiente ali, nosso lar, né cara? Ambiente aquático ali no fundo, paz total Ela vai ser o primeiro de muitos Daqui a pouco a gente está em todos os pontos aí E você Vitória, o que você espera do mergulho? O que você espera do dia de hoje? Eu espero que seja ótimo É isso aí, está nervosa? Um pouquinho, um pouquinho ansiosa Um pouco ansiosa, né? Fez todos os exercícios na piscina Sim senhor, pertinho Então, é isso aí, bacana Valeu galera Pronto, chegamos aqui em Cabo Frio E estamos na expectativa agora da saída do barco Onde a Vitória e o Marcelo Galdino vão fazer os seus mergulhos aí Vitória, e aí? Animada para o mergulho? Ninguém sabe da surpresa que vai ter no fundo para a Vitória Muitas tartarugas, muitas coisas O que você espera desse mergulho, Vitória? Espero que ele seja bem Oi? Espero que seja legal E que tenha bastante emoção Eu veja bastante tartarugas É isso aí É isso que todos nós esperamos Emoção é o que não vai faltar Tubarão Grande abraço Emoção é o que não vai faltar I can't pin you down I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning You're my end and my beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all of you And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you cry and you're beautiful too The world is beating you down I'm around through every road 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.